Deus conosco dia a dia, o mais completo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Uma boa noite a todos Sejam todos bem-vindos aqui ao Santuário Nacional Você, Romeiro Peregrino, devoto de Nossa Senhora Você que acompanha ao vivo pelo Aparecida ao Vivo Portal A12, aplicativo Aparecida E também pelo canal do Youtube Hoje, na liturgia, Jesus nos propõe para segui-lo Nele encontramos a vida e a liberdade Mas é preciso ser humilde Pois todo chamado exige uma opção pessoal E quem escuta a voz do Mestre faz-se humilde Estamos também na semana vocacional Ouvir a voz do Senhor O Senhor me chama E hoje também lembramos de rezar pelas vocações religiosas Fiquemos todos em pé com nosso canto de entrada Nosso chamado a seguir o Senhor Cantemos juntos Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de Ti Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs Romeiros, devotos da Mãe Aparecida Sejam muito bem-vindos ao Santuário Nacional A Casa da Mãe Aparecida E a nossa saudação se estende até você Que reza conosco Através dos meios de comunicação Muito obrigado por sua participação E por rezar conosco esta Eucaristia Rezamos esta missa Por todas as intenções que trazemos no nosso coração Pelas nossas famílias Pelos nossos idosos, enfermos Pelas nossas crianças Também rezamos pelo aniversário de ordenação sacerdotal De Dom Fernando José Monteiro Guimarães E também nos alegramos Com o aniversário de vida religiosa De Dom Marcos Mariam Piatek Padre Mateus Juros Padre Adam Rapala Padre Pedro Grutz Padre Cristóvão Eu não sei falar o sobrenome dele não Que é polonês Padre Cristóvão Mas Deus conhece Também é aniversário natalício Do irmão Carlos José da Cunha Que trabalha aqui no nosso Santuário Nacional Também rezamos pelo descanso eterno Diana Assunção Ferreira Célia Regina Pereira dos Santos Juntamente com essas intenções Rezamos por você que está aqui no Santuário E por você que reza conosco aí da sua casa Vamos nos acolher com uma grande salva de palmas Sejam todos bem-vindos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Reconheçamos os nossos pecados Para que possamos participar com dignidade dos santos mistérios Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que preparastes para quem vos ama, bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar com muita atenção. Vamos ouvir a Palavra de Deus. Leitura da profecia de Ezequiel A Palavra do Senhor foi dirigida nestes termos. Filho do Homem, vou tirar de ti, por um mau súbito, o encanto dos teus olhos. Mas não deverás lamentar-te, nem chorar ou derramar lágrimas. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça as sandálias nos pés, sem cobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados. Eu tinha falado ao povo pela manhã, e à tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz como me foi ordenado. Então o povo perguntou-me. Não nos vais explicar o que tem a ver conosco as coisas que tu fazes? Eu respondi-lhes. A Palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Fala a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. Vou profanar o meu santuário, o objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas. Os filhos e as filhas que lá deixastes, tombarão pela espada. E fareis assim, como eu fiz. Não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados. Levareis o turbante na cabeça, as sandálias nos pés, sem vos lamentar nem chorar. Definhareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. Ezequiel servirá para vós como sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esqueceram o Deus que os gerou 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 Com deuses falsos provocaram minha ira Com deuses falsos provocaram minha ira Com ídolos vazios me irritaram Vou provocá-los por aqueles que nem são um povo Através de gente louca, ei de irritá-los Esqueceram o Deus que os gerou Esqueceram o Deus que os gerou Aleluia 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 Felizes os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Alguém aproximou-se de Jesus e disse Mestre O que devo fazer de bom Para possuir a vida eterna? Jesus respondeu Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom Se tu queres entrar na vida eterna Observa os mandamentos O homem perguntou Quais mandamentos? Jesus respondeu Não matarás Terás adultério Não roubarás Não levantarás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe E ama teu próximo como a ti mesmo O jovem disse a Jesus O jovem disse a Jesus Tenho observado todas essas coisas O que tu O que ainda me falta Deus respondeu O jovem disse a Jesus Tenho observado todas essas coisas O que ainda me falta? Jesus respondeu Se tu queres ser perfeito Vai Vende tudo o que tens Dá o dinheiro aos pobres E terá um tesouro no céu Depois Vem e segue-me Quando ouviu isso O jovem foi embora Cheio de tristeza Porque era muito rico Palavra da salvação Olha a voz Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Amém Vamos saudar a palavra de Deus Com as nossas palmas Podemos nos sentar um instantezinho Meus queridos irmãos Irmãs Romeiros Devotos da Mãe Aparecida Saudamos todos vocês Com muita alegria Nos reunimos em comunidade Para celebrar a Eucaristia Eucaristia significa ação de graças É o nosso gesto De gratidão ao Senhor Deus da vida Que nos reúne para celebrar o seu amor E nesta mesma alegria Queremos saudar os ministros da palavra Da Eucaristia As nossas queridas religiosas Que rezam e celebram conosco E a você que reza conosco Através Dos meios de comunicação Através do Aparecida ao vivo Nosso aplicativo Aparecida E também pelo Youtube Como é bom estar Onde a Mãe está E onde a Mãe está O Filho também se faz presente É através de Maria Que nós chegamos a Jesus Nosso Santíssimo Tentor Meus queridos irmãos e irmãs Tradicionalmente o mês de agosto É comemorado É celebrado Como o mês vocacional Pensando também Na nossa resposta Ao projeto de Deus Para a nossa vida Todos nós Através do nosso batismo Recebemos de Deus Uma missão Nós viemos a este mundo Para cumprir uma missão Ninguém veio a este mundo Por acaso Deus não nos concedeu a vida Simplesmente por Uma questão natural Mas ele nos confia Um propósito de vida A dar um sentido Para a nossa existência E qual é este propósito De Deus Para a nossa Realização humana A nossa felicidade O maior desejo De Deus Para a nossa vida É a nossa felicidade Um grande santo Doutor da igreja Chamado Afonso de Ligório Dizia assim Vocação acertada É vida feliz Quando nós escolhemos bem O caminho que devemos seguir Nós temos mais segurança De acertar Na nossa decisão E a consequência Do acerto É a nossa felicidade Quando nós acertamos Nas escolhas Nós temos este Propósito de ter Uma vida feliz O evangelho de hoje Nos narra Um pouco O contrário Desta resposta O evangelho Termina dizendo Que o jovem Ficou muito triste Porque ele era Muito rico E diante Do chamado De Deus Diante Da proposta De Deus Ele Se entristece Queridos Irmãos Irmãs Seguir Os passos De Jesus Responder Responder Com generosidade A vocação Que ele Nos convida E nos chama Exige de nós Uma radicalidade Da resposta Não basta Não basta Dizer Senhor Senhor É necessário Dizer O nosso sim Não apenas Com os nossos Lábios Mas sobretudo Com o nosso Coração Onde está O nosso coração Ali estará Também O nosso Tesouro E qual é O tesouro Da nossa Vida O evangelho Nos fala Que o jovem Era muito Rico E a sua Grande Preocupação Era Zelar Pelo seu Tesouro Humano Ou seja Pelas suas Posses O jovem Se preocupava Muito Com a sua Realização Humana Então Diante Do diálogo Com Jesus Ele Compreende Que o seu Maior Tesouro É O reino Dos céus Quem quer ir Para o céu Levante a mão Deus a Deus Né Todo mundo Quer ir Para o céu Quem quer ir Hoje Né Nós não Sabemos Nem o dia E nem a hora Em que nós Teremos O nosso Encontro Definitivo Com o Senhor Por isso Qual é O tesouro Da nossa Vida Onde estamos Colocando O nosso Coração O apóstolo Paulo Dizia assim A comunidade De Colossenses Buscai Buscai Coisas Do alto Aspirai Pelas Coisas Do céu Esforçai-vos Para alcançar O reino De Deus Meus irmãos Irmãs Não nos Contentemos Com as Coisas Deste mundo Porque Tudo isso É passageiro A riqueza O poder As posses As propriedades O carro Nossa casa As roupas Que nós vestimos O celular Que temos Tudo isto Passa E nada Disso Irá nos Garantir O reino Dos céus E mais Ainda Nada Disso Irá Garantir Uma Felicidade Dizem Que dinheiro Não traz Felicidade Né? Mas a gente Pode ser triste Lá Em Roma Né? Na Itália Passeando Né? Mas é uma Felicidade Que é temporal Ela passa Quando nós Acompanhamos As notícias As reportagens Acompanhamos As vidas Dos famosos Dos grandes Empresários Daquelas Pessoas Que possuem Posse Dinheiro A gente Também Percebe Um grande Vazio Claro Que nós Temos Pessoas Ricas Que são Muito Generosas E que São Realizadas Mas a Grande Maioria Por causa Da ganância Se Fecham A graça De Deus E se Fecham Para Que A sua Solidariedade Também Se transforme Em uma Atitude De fé Meus Irmãos Irmãs Se tu Queres Ser Perfeito Vai Vende Tudo Que tem E dá Os pobres Qual O significado Desta Palavra Do Senhor Para nós Se tu Queres Ser Perfeito O que É Uma Questão Perfeita O Perfeito É Aquilo Que Não Existe Imperfeição Ou seja Aquilo Que Não Tem Defeito Mas Jesus Diz Um Só É O Perfeito Um Só É Bom É Deus Nós Jamais Seremos Capazes De Alcançar A Perfeição De Deus Mas Nós Mesmo Conscientes Da Nossas Imperfeições Das Nossas Limitações Humanas Nós Somos Chamados A Viver A Perfeição De Deus Isso Exige De Nós A Ter Em Nossa Vida Os Mesmos Sentimentos De Cristo Jesus Ter As Mesmas Atitudes Que Jesus Teve Durante A Sua Vida Jesus Que Passou Pelo Mundo Fazendo O Bem Como É Possível Viver A Perfeição Assumindo Em Nossa Vida As Mesmas Motivações Os Mesmos Gestos Que Jesus Teve Em Sua Vida Imitando Os Exemplos De Jesus Colocando Em Prática Os Ensinamentos Que Nós Aprendemos Da Sua Palavra O Padre Zezinho Tem Uma Grande Canção Que Nos Ensina Como É Possível Ser Perfeito Amar Como Jesus Amou Pensar Como Jesus Pensou Sonhar Sonhar Jesus Sonhou Viver Como Jesus Viveu Sentir O Que Jesus Sentia Sorrir Como Jesus Sorria E Ao Chegar Ao Fim Do Dia Eu Sei Que Eu Dormiria Muito Mais Feliz Este é o segredo Para alcançar O reino dos céus Ter em nossa vida As mesmas Atitudes Que Jesus Teve Diante Da Sua Grande Missão De Anunciar O Reino do céu Jesus nos ensina com a pedagogia do amor Jesus nos ensina que o reino dos céus não é para as pessoas que se consideram acabadas ao contrário o reino dos céus é para os pecadores os maiores santos da igreja também foram os maiores pecadores e o que define a santidade não é ausência do pecado ao contrário a santidade significa a abundância do amor e da confiança em Deus hoje nós celebramos um grande santo da igreja alguém sabe qual santo nós celebramos hoje são tarcísio para quem não conhece este santo ele viveu nos primeiros anos da era cristã por volta do ano 200 até o ano 300 e ele viveu numa época em que os cristãos eram perseguidos por expressar publicamente a sua fé e durante a grande perseguição do imperador valeriano muitos cristãos eram condenados a morte e eram presos e diante daquela realidade de perseguição de dor algumas pessoas arriscavam a sua própria vida para levar uma palavra de fé de conforto espiritual e este pequeno jovem uma criança de 12 anos arriscou a sua vida para levar a sagrada eucaristia para aquelas pessoas que estavam presas por expressar a sua fé aquela criança de 12 anos foi capaz de se oferecer para levar Jesus o pão dos fortes para sustentar os prisioneiros diante do martírio como a fé de uma criança também toca a nossa sensibilidade São Tarcísio não teve medo mas foi capaz de se entregar por inteiro para levar Jesus aquelas pessoas que necessitavam e Tarcísio em uma certa ocasião foi pego pelos soldados que o apedrejaram até a morte uma criança e como São Tarcísio também nos ensina o que é necessário para ganhar o reino dos céus atitudes como São Tarcísio teve atitudes de amor de renunciar a sua própria vida para que o outro tenha vida em abundância este gesto desta criança deste adolescente nos ensina também o quanto nós precisamos renunciar de nós mesmos para alcançar a vida eterna quais são as renúncias que nós precisamos fazer em nossa vida para ganhar o reino dos céus muitas vezes pode ser a nossa arrogância a nossa prepotência acreditar que as nossas próprias forças serão capazes de alcançar o reino dos céus às vezes as nossas vaidades os nossos caprichos a nossa preguiça que tantas vezes nos impedem de participar da missa da vida de comunidade o nosso celular que mais nos atrapalha nos dispersa do que nos ajuda a compreender o reino dos céus meus irmãos irmãs o martírio acontece nas pequenas coisas da nossa vida nas pequenas renúncias que podemos fazer para que o reino dos céus aconteça já aqui na terra quais são os martírios pequenos que nós fazemos no dia a dia para que o reino dos céus aconteça por exemplo quando você acorda de manhãzinho aquele sono aquele friozinho de manhã aquela vontade de ficar um tempinho mais na cama mas você se levanta fala não tenho que trabalhar tenho que sustentar a minha família tenho que pagar as minhas contas tenho que ajudar os meus filhos a ser pessoas boas tenho que dar um bom exemplo isso são pequenos martírios a renúncia que fazemos da nossa própria vontade em vistas de um bem maior às vezes o pai e a mãe precisam de fazer muitas renúncias para ajudar que o filho tenha condições às vezes o pai e a mãe precisa de deixar de comprar alguma coisa para comprar um brinquedo para um filho comprar material de escola todas essas renúncias são atitudes de amor e nos aproximam do reino dos céus por isso que a palavra de Deus é muito clara para cada um de nós renuncia a si mesmo tome a sua cruz e me siga não existe vocação sem assumir cruz não existe felicidade sem passar pelas renúncias meus irmãos irmãs nós até podemos nos alegrar por momentos passageiros mas a verdadeira felicidade é aquela que nos contempla em todas as dimensões da nossa vida por isso que estejamos atentos aos sinais de Deus na nossa vida e que com o mesmo coração de São Tarcísio com o mesmo coração de Nossa Senhora possamos acolher a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus produza em nossa vida os seus frutos de vida e santidade que nossa querida mãe aparecida assunta aos céus leve também para o coração de Deus as nossas intenções pedidos agradecimentos e leve para junto de Deus sobretudo o nosso coração e o nosso desejo sincero de fazer que o reino de Deus já aconteça aqui na terra assim seja amém vamos ficar de pé queremos agora transformar a palavra de Deus em oração em prece e a cada pedido nós vamos dizer juntos conservai-nos Senhor em vossa verdade todos conservai-nos Senhor em vossa verdade animai vossa igreja em seu incansável anúncio da verdade de vosso filho e sustentai-a em vossa graça conservai-nos Senhor em vossa verdade ajudai nossas comunidades a viverem na união e no testemunho da caridade e da compaixão conservai-nos Senhor em vossa verdade inspirai os religiosos e religiosas na vivência do seu carisma e que sejam sinais transparentes de vosso reino conservai-nos Senhor em vossa verdade nesta semana que rezamos de modo muito especial pelas famílias rezemos pelos papais pelas mamães que tantas vezes precisam de renunciar a tantas coisas em favor para seus filhos para que a exemplo de São José e de Nossa Senhora se tornem também uma família de santidade rezemos ao Senhor conservai-nos Senhor em vossa verdade que Deus cheio de amor e bondade acolha a nossa prece por Cristo nosso Senhor amém podemos nos sentar momento do nosso ofertório no altar de Deus ofertamos o pão e o vinho e juntamente com estes dons queremos oferecer a nossa vida e o nosso desejo de ser o reino dos céus já aqui na terra como nos disse a palavra se queremos alcançar o reino dos céus precisamos também ter gestos concretos de partilha e de generosidade você que está aqui na capela do Santíssimo é convidado também a fazer a sua oferta depositando nos cofres que estão espalhados pelos corredores da nossa igreja e você que reza conosco através dos meios de comunicação ligue para 0300 210 1210 na alegria de partilhar cantemos eu te ofereço o meu viver o meu agir meu pensamento a minha força minha fraqueza eu fui chamado para doação neste ofertório renovarei o meu desejo de servir mesmo sabendo que nada sou eis-me Senhor aqui estou quem me seguir terá que sofrer tomar a cruz e ser pregado a cruz sem ti quem vai suportar porém contigo não é nada neste ofertório renovarei o meu desejo de servir mesmo sabendo que nada sou eis-me Senhor aqui estou orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja acolhei ó Deus estas nossas oferendas pelas quais entramos em comunhão convosco oferecendo-vos o que nos destes e recebendo-vos em nós por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus temos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes Ele é o nosso Salvador e Redentor verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor estendeu os braços na hora da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição por ele os anjos celebram vossa grandeza e os anjos e os santos proclamam a vossa glória concedem-nos também a nós associar-nos aos seus louvores cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana 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 nas alturas bendito que vem em nome do Senhor osana 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 nas alturas osana osana nas alturas na verdade ó Pai vós sois santo e fonte de toda santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso santificai nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos participando do corpo do corpo e sangue dos nossos irmãos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso filho concedem-nos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador vosso é o reino poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém que a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Ei Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas visei uma palavra e serei salvo Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos o seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou terá recompensa no reino do céu porque muito amor Feliz o homem que ama o Senhor e segue e segue seus mandamentos o seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Feliz quem se alegra em servir o irmão segundo os preceitos que Deus me ensinou verá maravilhas de Deus de Deus o Senhor porque muito amor feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos o seu coração o seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento feliz quem confia na força do bem seguindo os caminhos da paz do perdão será acolhido nos braços do Pai porque muito amor muito amor feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos o seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento feliz quem dá graças de bom coração e estende sua mão aos sem voz e sem vez terá no banquete um lugar para si porque muito amor feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos o seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso rezando pelas vocações cantemos pedindo ao Senhor da Messe muitos operários para a sua Messe enviai Senhor muitos operários para a vossa Messe pois a Messe pois a Messe é grande é grande Senhor e os operários são poucos enviai Senhor Muitos Muitos operários Muitos operários são poucos são poucos todas as celebros todas as celebrações queremos nos consagrar a nossa querida Mãe Aparecida pedindo que esta Mãe nos ajude a amar Jesus assim como ela amou Maria é um grande exemplo para nós ela amou Jesus como seu filho mas amou Jesus também como seu mestre e por isso se fez discípula mas sobretudo Maria soube amar Jesus como seu Deus que possamos nos confiar a intercessão desta boa Mãe para que ela nos ensine a amar Jesus com todo o nosso coração estendendo a nossa mão direita a sua imagenzinha nos consagremos ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó Rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade assim seja cantemos juntos dai-nos a benção ó Mãe querida nossa senhora aparecida dai-nos a benção nossa senhora aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de nossa querida Mãe aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Pela intercessão de São Tarsísio venha sobre todos nós a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor seja a nossa força Vamos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe Graças a Deus E agora aquela bonita salva de palmas Viva a senhora aparecida Viva a Padroeira do Brasil Viva Cristo Viva os Romeiros de Nossa Senhora Muito obrigado a todos vocês que rezaram conosco participaram desta Eucaristia e a nossa gratidão também a você que rezou conosco através dos meios de comunicação Muito obrigado por sua participação e agora nós vamos cantar o canto final e logo em seguida vamos dar a benção para os nossos objetos de fé e devoção cantemos Senhora da aparecida Maria que apareceu com rosto e mão de gente gesto de mãe que está presente acompanhando o povo teu Senhora da aparecida vi tua cor se esparramar na vida de nossa gente como um grito de justiça pra teu povo libertar Senhor